Galerinha, vocês não tem noção do que vai acontecer hoje! Estamos aqui em São José, Santa Catarina, porque hoje vai ter... Show do Gato Galáctico! E vai acontecer uma coisa insana! Todo mundo comenta miau! E a gente vai mostrar tudo o que a gente vai fazer hoje. E vocês vão gostar muito, sério, vocês vão gostar! Sério, vocês vão amar! Já estamos aqui prontos, né, Alex? Você tá pronto? Estamos bonitos, galera? Vocês estão gostando do nosso jogo? Olha! Ui, fiquei pronta! A gente já tá saindo de casa pra ir pro lugar de show. Vocês vão acompanhar a gente em tudo! Não esquece de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal... E ativar o sininho! E aí Tem mais alguém aí, algum inscrito que também está aqui no show em São José? Que estava, né? Porque esse vídeo vai sair bem depois do show, né, Mike? Comenta aí se você estava aqui, se você viu a gente! O Alex, pra variar, está ali desenhando. Eu acho que eu ainda não falei, né? Mas esse show aqui, ó, é do Gato Galáctico. Vai ter... Uh, o Somalno também! Muito massa! O Gabi e a Shirley era pra estar aqui, mas eles não conseguiram pegar um voo, galera. Eles perderam... Claro! Porque estava muita chuva e o avião voltou. Não conseguiram vir. Eu estou muito triste, porque eu queria muito conhecer o Gabi e a Shirley. Venha, meu nenenzinho! Gato Galáctico! Tá ansioso, né, Alex? Que a mãe está mais ansiosa. Gente, a gente está ajudando a uma crise de ansiedade. Ainda bem que eu estava filmando isso. Aí quebra o celular no meio do vlog, né? A gente vai ficar sem ver o que aconteceu aqui. Ah, não. Aí não. Ai, meu Deus, onde a gente está? Ai, galera. A gente vai entrar no camarim, eu estou vendo o Gato Lunático. Como é que está, Alex? Dá um abração. Gente, tudo bem? Olha, eu sei que vocês não sabem, mas eu chamei vocês aqui. Eu adoraria que vocês subissem no palco com a gente na última música. Acredite em você, do show. Vocês querem... Ah, nervoso. O que você acha que você quer? Com certeza. É legal. É uma música bem simples. A gente já viu. A gente já viu. O Rafael mandou. É culpa do Rafael. Eu fiz a maior surpresa, que é o maior drama. Mas a gente adorou o vídeo de você, entendeu? Tá, mas é bem simples, acho que vocês viram, né? Então tem que fazer um passinho aqui. A dança a gente não está sabendo, a gente só sabe o amor. Vamos sair aqui rapidinho, ó. Passinho, passinho. E quando começa o refrão, a gente só pula assim. Juntos somos mais fortes, porque velho vieram. Juntos temos mais fortes, seja onde estiver. A esperança é fé. É o segredo pra ver a gente sempre se manter de pé. Obrigado, Florianópolis! E aí a gente meio que dá uma baixadinha assim e faz um... Forçalão! E aí a gente grava, a galera toda grava. Enfim, seou o show. A gente aplaude. Obrigado, gente. Os bailarinos vão puxar todo mundo e todo mundo vai embora. Legal. Vai ser massa pra caramba, gente. Que bom que vocês toparam. É muita alegria. Galera, a gente está aqui no calarim e olha quem está aqui. E aí, meu querido? Feliz ou querida? Tudo certo, velho? Eu estou desdensado, não parece tanto que eu. Tanto que eu, mas é isso. Tudo bem, ô? Ai, gente, que massa, moça. Tudo bem? Tudo bom? Que legal. Eu assisto quase todos os dias. Eu assisto o teu também? Eu assisto o teu também. Olá, ô moça. A galerinha quer batalha com o Alec Gon, não é, gente? Vamos fazer a batalha. O Alec está morrendo de medo. Todo mundo escreve aí, ó. Batalha com o moça, ó. Comenta aí embaixo, quer batalha ou não? Agora, é vídeo, gente? Olha com quem que o Alec está aqui, ó. Caramba, olha só. A gente veio combinando tocaria, cara. E isso é bom ou isso é ruim? Você é um sujeitinho maldoso que nem eu ou você é um bomzinho que nem o toche? Você é do meu chico. Errou! É, do time eu tô. Ah, ai. Então eu vou pra lá. Tchau! Tchau! Cadê? Você viu ali quem está ali? Vai lá dar um abraço. Se tiver exclusivo, a gente sabe quem está aqui. Ai, incrível. Todo mundo junto aqui, ó. A turma do Gato Galáctico. Vai ser incrível. Meio que um dragão, meio que uma quimera, meio que um tudo, né? Tá ficando bom. É o que deu. Que... Eu sou bonzinha. Meu Deus, que desenho bom. Obrigada. Você vai guardar muito bem isso aí, né? Galera, a gente conheceu toda a turma e agora estamos indo pro camarote. Vocês acreditam nisso? Eu vou mostrar pra vocês. Tá muito barulho, então acho que não dá pra ficar falando. Mas olha aí onde a gente vai ficar. Vamos lá. Vem aqui primeiro. O Alec já quer comida. Tô com fome. Olha a vista desse lugar. Uou! Lá, lá, lá. O Alec tá aqui no camarote desenhando, galerinha. É? O Ronaldo acabou de fazer um desenho no caderno dele. Vocês têm noção disso? Um desenho que o Gato Galáctico fez no seu caderno. Eu sou chique, baby. O Ronaldo é uma pessoa incrível. Tanto no palco quanto fora do palco. O Alec tá ansioso ali, galera. Pra começar logo o show, ó. É o Alec e a pipoquinha dele. Olha o tanto de gente já, galera. Vai encher isso daqui. E aí, vocês já estão se divertindo aí no show? O Alec já encontrou o Filipe de novo, né, Filipe? Dois maluquinhos. Gato Galáctico! Nosso objetivo é tornar Florianópolis a capital da criança, gente. Um entretenimento infantil para os pais, para todas as famílias. Quem gostou faz barulho! E, gente, eu queria dizer que 2023 foi o ano que a minha pequena filha, Sara Galáctica, nasceu, gente. É uma alegria imensa. É divino tudo isso. Eu acompanhei toda a gestação da minha esposa e eu ganhei um apreço gigantesco pelo espírito materno, gente. Eu tô dizendo isso também porque sem mamães não tem crianças. Então, o dia das crianças não seria o mesmo. A todas as mamães, espírito materno, as nossas palmas, gente. Eu tô de velhas, vou fazer a festa, nada mais importa, além do que a gente sorrir. Gente, tá em brisa, dança! Quem aqui é a miau de verdade? Eu! Porque quem é a miau de verdade sabe responder isso aqui. Gato Galáctico! Eu achei fracu, gente. É dia das crianças, mas eu não sou. Gato Galáctico! Solta o som, lastro! Tá gostoso aí, Alicor? Gente, vocês não vão acreditar. Eu quero que todo mundo faça barulho. Frater! Frater! Correndo da barulha, você vai ter que dançar. De um jeito diferente, vai me acompanhar. De um jeito diferente, vai me acompanhar. E quem tá se incomodando. Confiou? Gente, esse planeta tem formato de dinossauro. Quem será que mora aqui? Você sabe quem mora ali? Desdressação! É preciso convencer o desdressação no que o futuro já vai chegando. Já sei! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Eu saio, vou sentir saudades. Vai, 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 vai. 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 O que tá acontecendo? Cara, eu não parei de dançar. O que que é isso? Você sabe quem tá aqui? O Salmano! Eu vou dar uma dica. É o nosso barbundo favorito! Entra no palco! Música! Quem sabe que é o Moussa Style dá um grito? Primeiro que eu tenho que ter um... Pano na cabeça. Pano na cabeça. Bonézinho pra trás. Bonézinho pra trás. Óculos escuro de... Óculos escuro da Style! E agora o que que tá faltando? Óculos escuro? Óculos escuro! Acho que tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Óculos escuro! Legal! É o Moussa Style! Agora é o interior poder da rima, rapaziada. DJ Astro, solta o som aí! Gente, faz barulho! É o Moussa Style! É o Moussa Style! Pano na cabeça. Bonézinho pra trás. Óculos escuro de... É o Moussa Style! Pano na cabeça. É o Moussa Style! Óculos escuro de... É o Moussa Style! Pano na cabeça. Pano na cabeça. Antônio, corézinho pra trás. Óculos escuro de... É o Moussa Style! Óculos escuro de... É o Moussa Style! Pod são meio simples. Já tá Vá! Valeu, moça! Até mais! Boa viagem! Você vai aparecer depois? Não vai responder? Eu ainda não tenho o poder da rima completo Mas eu ainda vou ter! Gente, agora, vamos chamar o Astro para o próximo planeta em 3, 2, 1 Astro! O dia, Mastro! Quem será que mora aqui, gente? Pudinho Amassado! Vocês sabem tudo! E se todos nós cantássemos a música Pudinho Amassado para chamar ele, gente! Aiiiiiii! Era uma vez um Pudinho Amassado estava andando nas ruas quando foi atropelado Pudinho Amassado Pudinho Amassado Pudinho Amassado Pudinho Amassado Pudinho Amassado Pudinho Amassado Muito bem! Uau! O Pudinho chegou na gente! Uau! Olha lá, Alec! Vem cá, Pudinho! Gente! O Pudinho está ali de verdade! O Pudinho chegou e me dá a mãozinha, Pudinho! Olha! Como é lindo esse pudim! Nossa, você é tão cheiroso, dá até vontade de... Morpeia, sabe? Mas não, 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 não vou... Nós temos mais de 17 milhões de seguidores hoje, e sabemos que a responsabilidade é gigantesca. É complicado, porque não existe uma curadoria, é apenas que todo mundo posta o que quer, E existem muitos influenciadores, comunicadores que a gente vê, reparamos Que parece que não se importam nos pilares da infância Esse caminho não tudo Esse caminho não é eterno Porque o único caminho eterno é o caminho da verdade, gente Então, podem contar com a gente Pra sempre respeitar a inocência Galera, o Alec E a Lau já desceram lá no palco A gente não pode falar muito alto Porque a gente tá aqui no palco, galera E a gente já vai entrar no palco junto, gente Esse dia é um sonho, juro! Cadê o Força Meow? Eu vou usar o meu Meow Watch Gente, 3, 2, 1 Turma, por acaso tem alguém na mansão Meow? Se preparem O Gato Galáctico Não! Todo mundo Levante sua mão Me ajuda Eu preciso da força de vocês Eu preciso da força de vocês A Julia! A Julia! Olha só, gente Palmas pra ela! E a Julia! Vamos realizar o sonho hoje? Vamos! Então, Astro Solta o sonho! Vamos nessa! Todas as crianças vão ganhar Pato com o Gato Galáctico no final do show! Mas agora, gente Eu preciso compartilhar um grande sonho Porque agora o papo é sobre sonhos Gente, vocês sabem qual é o sonho do Gato Galáctico, gente? Vamos repetir juntos? Porque o sonho é que é pra ser fim! Entra todo mundo, gente! Pode entrar, pessoal! Jolico! Jolico, obrigado! Essa é a última! Vamos juntos! Acredite em você Não desista de nenhum sonho Que você quer viver A história da sua vida Você vai escrever Acredite em você Acredite em você Acredite em você Acredite em você Não desista de nenhum sonho Que você quer viver A história da sua vida Você vai escrever A história da sua vida A história da sua vida Nós somos mais fortes No que vem viver Que nos vemos mais fortes Que já onde estiver Com esperança e fé Desse medo da gente Sempre se mover de pé De pé De pé Clicion Que conseguem murida Obrigado Flora do Lee! Por isso, aquilo vocês não esperavam, né gente? Que louis! Esse foi o nosso maior evento da galáxia com todos esses maravilhosos criadores, gente! São pessoas muito sonhadoras Que acreditaram desde o início dos seus sonhos Com toda a força, Floripa Em 3, 2, 1 Força Pial Obrigado, Deus abençoe a todos, gente Feliz dia das crianças Vamos lá voltar para o lugarzinho, gente, todo mundo Para a gente conseguir tirar as fotos, tá? Vamos entrar para a Fideiras E olha Acabamos de sair do palco, galera Que mágico a gente andou Não precisa ir na água, não, não Olha aqui Acho que a gente está indo para o lugar errado Foi incrível Que sensação maravilhosa São os melhores dias da minha vida Com certeza Gente, eu amei apresentar com o gato galáctico Eu acho que a gente está no lugar errado A gente está no lugar errado A gente se perdeu aqui, galera Acabou o show Olha lá, gente Agora a gente vai descer lá um pouquinho Para tirar umas fotos com alguns inscritos queridos Que a gente viu aqui E no próximo vídeo também tem uma outra coisa, gente Que vocês vão pirar Fica aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Porque vocês vão adorar esses vídeos Exato Ai, meu Deus Ela não estava prestando atenção no gato Ela estava assim Estava olhando para todo lado Cuidado Da viagem maluca, né? Do Beto Carreiro O que você tinha falado Que tinha medo de borboleta Eu vi aquele vídeo Que vocês jogaram O jogo não somaram Você viu? Eu tenho certeza Que o Bugabug não veio do Foco Pesco Tirou muita foto aí, hein, rapaz Rapaz, você pode gravar O Alec quer sair do show E quer ir comprar uma Nerf ainda, galera Vê se pode uma coisa dessa Olha ali, meu amiguinha Eu vi todos os seus vídeos Ah, que massa Oi Oi Eu vi todos os seus vídeos Eu vi todos os seus vídeos É o Alec Lau Alec Lau Vai descer Tá aparecendo o vídeo mesmo, cara? Você vai aparecer no vídeo Fala para a galerinha Deixar o like aí Deixar o like, galera Aí sim Aí sim E aqui vai ser lindo Isso mesmo Muito importante Eu sou muito fã de vocês Ai, que legal Eu vi todos os seus vídeos Eu vi aquela casa Que vocês construíram Vocês viram de mim Sim O Alec chorou um monte, né, Alec? Ai, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus do céu Eu vou chorar também Gato Galáctico Hehe Tchau Tchau Obrigado.